Olá, meus amigos do vlog Observatório Católico, salve Maria Imaculada! Hoje eu trago uma dica de livro aqui no Observatório Católico Cultura e Educação na Idade Média, organização do professor Luiz Jean, professor medievalista da USP, pesquisador, que traz aqui uma seleção do que há de melhor na Idade Média. Alguns caluniadores e difamadores da Idade Média sempre vão dizer que a Igreja Católica escondia textos, escondia filosofia na Idade Média. Lava que na Idade Média não tinha humor, não tinha teatro. Mentira, muita mentira dessa gente. Porque nessa obra aqui você tem manifestações que datam do século V até o século XIII. Se esses idiotas estão dizendo a verdade, como que você tinha na Idade Média, por exemplo, humor com Petros Alfonsos, o Pedro Afonso? Ou você tinha algumas peças teatrais do Rosvita? Também você tinha, claro, amplo conhecimento. São Tomás, Santo Agostinho, Boécio, Santo Isidoro de Sevilha, São Bernardo de Claravalhos, São Jerônimo. Essa obra tem um pouco de tudo. É o filé do filé da manifestação cultural medieval. Uma coletânea bastante interessante. Eu falei do Pedro Afonso, Petros Afonsos. Para quem não conhece este personagem, ele foi um judeu convertido ao catolicismo e era um grande escritor e astrônomo. Ele nasceu na época que Andaluzia, assim como todas as Espanhas, Ibéria em geral, era dominada pelos mouros. Na época do Califado de Córdoba. Aqui você tem uma obra dele chamada A Disciplina Clericalis. É uma obra que... É uma menção aqui de uma anedota feita para a diversão do clero. Tinha humor na Idade Média também. Humor destinado, inclusive, ao clero. Porque o humor, na verdade, é a arte também. Assim como o teatro, as manifestações de pinturas, como você tinha também na Idade Média, do frangélico. Enfim, você tinha uma grande manifestação. Somente um idiota, ou muito tapado, ou um mal intencionado canalha, muito grosseiro, para falar que a Santa Igreja Católica escondia a cultura medieval. Mentiroso, canalha, né? E quando um sujeito falar uma besteira dessa, mostra isso daqui. Realmente a Igreja escondia, porque foi feita tantas manifestações culturais do século V ao século XIII. Já que não havia manifestação cultural nenhuma, todo mundo era burro, que nem esse pessoal falava, que as pessoas parecem que viviam com primatas. Aquelas imbecilidades. Isso daí vem muito da mente do evolucionismo, também dos darwinistas, que viviam envalando essas porcarias. Bem como depois, as seitas protestantes, desse imaginário panfletista, que eles sempre fizeram, esse imaginário panfletista canalha, eles ficam falando essas besteiras. Olha, a Igreja Católica perseguiu muita gente da Idade Média. Iluministas também ficaram inventando essas besteiras. Sempre foram sendo requintadas. Mas esta obra aqui, minha gente, mostra totalmente a qual eu vou parar. Isso aqui é o filé do filé, como eu falei, da Idade Média. É uma obra muito interessante da editora Martins Fontes. Bom, fica aqui a dica. Estou gostando bastante. Cultura e Educação na Idade Média, organização do professor Luiz Jean, professor medievalista da USP. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não é inscrito aqui no Observatório Católico, por favor, se inscreva. Faça parte dessa família. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, e também na nossa página no Glória TV. Também estamos no Glória TV. Só procurar lá, Observatório Católico e seguir. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.